Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, atenção em mim. Não compre fundos imobiliários sem saber disso que nós vamos falar aqui. Você, às vezes, está sendo enganado, enganada, e a gente tem a missão de te ajudar pra você nunca mais ser enganado. Então, fica até o final do vídeo. A gente vai falar, fundo imobiliário pode ser renda fixa? Tem muita gente que pergunta, né? Será que essa lenda sobre os fundos imobiliários, que falam que é livre de imposto, de renda, como é que fica isso? A visão. Nós vamos falar tudo isso aqui. Inclusive, nós trouxemos também um fundo imobiliário que está sendo muito comentado pelos analistas, não é recomendação de compra, para 2024. E está barato. E é só no final do vídeo. Então, fica aí que nós vamos trazer essas informações. Antes de mais nada, o menino que ia alto. Renan, o que nós vamos pedir pra turma? Um likezão pra levar o dia adiante. Me inscrever no canal com sininho. O dia da terça, quinta e domingo, o dia da noite. Tem vídeo novo pra você assistir e aprender a investir cada vez mais. Isso, vai estudar. Ô, criatura, para de ver sua fofoca aí rodando na internet. Viu? Que a gente está de olho. Você assiste Big Bro, fica o dia inteiro aí, quem que ganha e quem que não ganha. Vai estudar, porque senão você vai se lascar. Estou te avisando. Bom, hoje eu estou a risco. Vamos dar uma olhada, pessoal? Fundos imobiliários são renda fixa? Não, não, não e não. Carol, mas eu vou pôr a minha reserva de emergência num fundo, mas o que oscila menos. Não, por quê? É renda variável, faz parte da Bolsa de Valores. Tem muito investidor, tem uma expectativa grande de crescimento, cresceu bem em 2013 o IFIX, pra 2024 também. Mas a sua reserva de emergência é na renda fixa, onde Tesouro Selic, CDB de liquidez de ar acima de 100% de CDI, não é um fundo imobiliário. Pra que a gente usa fundo imobiliário, nós que investimos? Pra ter renda passiva. Ou seja, o fundo imobiliário, todo mês, ele paga aluguel isento de imposto de renda. Ou seja, uma grana, uma renda passiva que entra no teu bolso. E os investidores gostam disso. Agora, com cautela, tem que fazer uma boa carteira diversificada. O que é carteira diversificada? É pra você não investir tudo num fundo de papel, como teve ano passado, o pessoal investiu, DEVA11, HCTR11, de repente, o fundo não foi bem, aí você colocou todo o seu dinheiro lá por causa de dividendos altos. Não é pra fazer isso. Tá bom, meu amor? Tomem muito cuidado. Mas vamos lá. Vamos falar alguns riscos. A gente aqui, Renan, a gente abre o jogo. Porque o nosso canal é verdadeiro. A gente não vai falar assim, pra você sair comprando, pôr um todo esse dinheiro na bolsa, que não tá certo. Vai fazer uma carteira ali diversificada. Depende do seu perfil. Mas vamos lá falar dos riscos. Pessoal, gestor. Gestor. É muito importante. Renan, imagina que você tem um carro. Você não dirige. Mas você vai entregar pra alguém dirigir. Você não acha que essa pessoa tem que ser boa de direção? Tem que ser um piloto. Ainda mais o Matheus que tá aqui, que tem a X1 nova. Você acha que ele vai entregar isso daí pra qualquer pessoa? Não vai. Pega pra mim. Não vai. Vida de rico é diferente. Então, é o gestor. Quem é o gestor desse fundo? O que ele tá fazendo? Qual a política que ele tá adotando? Você tem que ir lá na relação com os investidores. Saber. Então, turma, o risco de governança tem que saber. Tá legal? Como que esse fundo é administrado? Se um gestor aumenta demais as dívidas do fundo, ele tá investindo? Isso aumenta o risco, né? Se não tiver uma governança, tá aumentando dívida? Mas pra quê? Né? E aí, baixos cotistas, né? Porque os cotistas começam a ver, comprarem menos cota. E aí, a liquidez diária cai. Então, primeiro ponto, coloca aí, Renanzinho. Gestor. Observe a gestão do fundo, que é muito importante. Tá certo? Agora, fundos imobiliários a gente vai repetir de novo. É renda fixa? Mito? Põe aí, Renan. Mito? Na tela. Por quê? Porque você é aquela pessoa espertinha, né? Muitas vezes, né, Renan, a gente sabe. É que a gente sabe tudo. Que vai lá e põe no fundo imobiliário. Não é pra fazer isso. A gente falou isso... Carol, por que você reforça? Porque eu sei que tem gente que erra aqui. Reserva de emergência, nós vimos aí. A importância na pandemia, em outros lugares, em outros momentos. Todo mundo viu que tem que ter a reservinha de emergência. Tá bom, gente? Não é Deus a reserva de emergência. Eu escutava a gente falar, ah, Deus é a reserva de emergência. Não, não coloca em Deus, hein? Vamos lá, sobre impostos. Tem uma galera falando, Carol, mas e aí? Preciso pagar imposto? Sobre esses dividendos, fundos imobiliários? Ainda não, tá, turma? Ainda é isento de IR. Como é que vai ficar? Não sabemos. A gente vai esperar informações. Nesse momento que a gente tá gravando o vídeo, o ministro da Fazenda ainda não enviou pra Câmara o projeto de lei sobre taxação de dividendos. Isso vai incomodar muitos investidores. É briga de cachorro grande. Então, pra pessoa física. Mas, é um plano aí atual do governo, né? Que a modéstia à parte gosta de dar uma taxadinha, né? É instituir uma tributação aí sobre os dividendos. Até agora você vai pagar isento de IR. Vale a pena. É aluguel caindo todo lá ali no teu bolso. Isento. Mas, vamos esperar essa informação. Vamos redar pra que não coloque. Você sabe que isso é briga de cachorro grande. É. Não é pin, tirilulu. O negócio é rottweiler com pitbull. O negócio é bavo. Então, vamos aproveitar e vamos ficar de olho nisso. Outra coisa. Pessoal, vamos falar mais um. Mais uma coisa pra você ver. Pra você não ser enganado. Que é a questão de liquidez diária. O que é isso, Carol? Imagina que você tá comprando uma cota de fundo imobiliário. E essa cota não é negociável. Não tem gente querendo comprar. Ah, Carol, mas eu comprei porque o fundo tava barato. Tá. Mas e se não tem gente pra comprar, Renan? Como é que faz? Aí, não tem liquidez. Não tem liquidez? Você fica com aquela cota pro resto da vida no teu bolso. Aí, não tem valor. Não tem. Porque a gente quer comprar fundo imobiliário. A cota, às vezes, é muito mais interessante que investir num imóvel. E você tem que ter vendável. Senão, não vale a pena. Então, turma. Esse é um ponto importante. Coloca aí, Renanzinho. Liquidez diária. Tá certo? E outro ponto importante num fundo imobiliário. Bota aí, Renanzinho. Inquilinos. Porque o inquilino tem que ser bom. Tem que pagar o aluguel. Senão, dá inadimplência. Tem que ver os contratos. Eu aqui, o Thiago sabe. O inquilino aqui da casa, eu pago certinho. Um dia. Eu sou uma belíssima inquilina. Só pra você saber, viu, Renan? Eu não sei se você tá devendo seu aluguel lá na praia. Ah, não. Não. Então, tem que ter esse cuidado. Tem que olhar inadimplência. Né? Como é que tá? Tá pagando? O inquilino tá pagando? Porque não adianta ter mil inquilinos que não pagam. Então, pessoal. Atenção aí. Vai ver no RI. Vai ver a questão de inadimplência, né? E pra se livrar dessa dor de cabeça. Tá certo? Outro ponto, turma. Importante. Vacância. Carol, a vacância tá... Como é que funciona? O que é vacância? É o quanto daqueles imóveis estão vagos. Quanto maior a vacância, pior é pro fundo. Quer dizer que tá mais vago e tá, né? Tem menos inquilinos. Então, eu, Carol. Como é que é, Carol? Você gosta de que tipo de fundo? Multimóvel. Porque se tem só um inquilino, é porque corre mais risco. Então, pessoal. Vai ver a vacância. Agora, Carol. Tá muito alta a vacância de alguns fundos. Principalmente de laje. Mas calma, criatura. Porque é pra longo prazo. Tem fundos excelentes. Inclusive, os de laje são mais descontados. E tem fundo bom. Tá? Mas não é pra olhar só a vacância, meu amor. Se você tem medo. Tá alta. Você dá uma estudada ali. Fica de fora. Mas a vacância é importante te ver. Tá certo, pessoal? Agora, nós vamos falar aqui, Renan. Se vale a pena. Na sua opinião. Na sua opinião. Vale a pena investir em fundos imobiliários com menos de 20 reais que a gente vê hoje? Vale. Tem um base 10 bom. Base 10 bom que, inclusive, paga a sua aposentadoria. Sim. Porque aqui a gente fala disso. Aposentadoria o tempo inteiro. Eu não quero que você fique assim. Ai, Carol. Não vou mais fazer nada. Meu lazer acabou. Não. Mas quando você fica velhinho, velhinha, a coisa pega. Depender dos outros, não ter dinheiro pra se cuidar, pra saúde. O tempo. Então, vai se preocupar com a sua aposentadoria. Pegue junto dinheiro. E, na minha opinião, os fundos imobiliários são uma excelente opção aí de você criar uma aposentadoria. E tem um fundo imobiliário, como o Renan falou, que uma cota é 10 reais. Dá pra todo mundo investir. Não é mais desculpa, tá, gente? Agora, tem fundo base 10, que são fundos, tem bons fundos, que você vai pagar uma cota aí 10 reais ou até menos, tá certo? E a gente sempre olha o seguinte também, que é importante, turma. Qual o dado, Carol, que você vê pra avaliar se o fundo tá barato? Muito. Eu olho o PVP, tá bom? Então, abaixo de 1, a gente fala que tá barato. Acima de 1, tá caro. Às vezes, não é o momento de comprar aquele fundo. Eu vejo oportunidade. No final do vídeo, tem um presente. Eu sempre trago um presente pra vocês, pra vocês ficarem aqui comigo. Porque, às vezes, você gosta de mim, mas às vezes você não gosta. Mas o presente, eu sei que vocês gostam. Então, tem um presente, tá certo? E eu também vou falar aqui pra vocês um fundo que nós trouxemos, que tá sendo cotado a 9 reais e 17 centavos. Quem é o fundo? Quem é o fundo? Qual é o fundo? É o KNSC11. É um fundo de papel, tá certo? Tem que olhar as dívidas, se estão diversificadas. Não adianta ter uma dívida ali. É perigoso. Tem que ser diversificado esses títulos aí de crédito, tá certo? Investe ali em crise. Então, atenção aí, turma. Vamos falar dele um pouquinho? Olha lá. A gente vê no Investidor 10, o KNSC11. Inclusive, a gestão do Quine, é um grupo excelente. A cotação hoje, uma cota, 9 reais e 17 centavos. Entregou nos últimos 12 meses, dividendo em dívidas de 10,68%, acima de 10. PVP, olha lá o que eu falei, 1,01. Ah, pra mim, é um bom fundo. Tá um pouquinho ali caro, mas é um fundo muito bom. Liquidez diária, 3,44 milhões. Acima de 1 milhão, pra mim, tá excelente. E tá variando, olha lá, pra cima, subindo 21,11% nos últimos 12 meses. Algumas informações, é um fundo de papel, tem uma taxa de administração de 1,20% ao ano. A gente vê aqui o valor patrimonial é grande, 1,20 bilhão, e pagou o último rendimento de 0,09. A gente vê aqui os dividendos, olha lá. A gente vê aqui o médio, em 5 anos, 10,60%. E o atual, 10,68%. Então, volta pra cá. Com R$20,00, você já teria duas cotas desse fundo. Certo, queratura? É menos que um... Que uma pizza. Uma pizza. Pô, e... É menos que um bom fundo do mercado. É, então você presta atenção, com menos de R$20,00 você teria esse fundo. Ou seja, é possível. Pra todo mundo entrar na Bolsa de Valores com calma, com cautela, avaliando bem, tá certo? Eu hoje tenho 20% da minha carteira, vocês me perguntam muito, de fundos imobiliários. Pra que no futuro eu viva ali dos dividendos. Agora, vamos deixar um presente aqui. Renan. Coisa boa. Coisa boa. Os três melhores fundos imobiliários pra você investir em 2024 podem explodir. São fundos bons. É um relatório gratuito, meu amor. Não paga nada. E completasso feito por analistas. Tá bom? Vamos deixar aqui na descrição, é só você clicar aqui nesse link, já recebe esse relatório gratuito. Tá certo, meus amores? E não sejam mais enganados, nunca mais você vai ser enganado ou enganada. Um beijo de luz, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.